Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilos? Que beleza! Salve, salve, pessoal! Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de introdução à astronomia, no nosso já famoso curso O Colapso do Universo, e na aula anterior nós começamos a falar sobre os planetas. Mas acredito que vocês tenham percebido que nós vamos analisar os planetas do ponto de vista mais matemático, mais físico, e não das suas curiosidades, dos seus destaques. Aqueles destaques, aquelas curiosidades que vocês estão acostumados a ver em outros programas. O nosso trabalho aqui é um pouco mais técnico, como vocês viram. Obviamente que envolve muita história da ciência. Mas no programa anterior, nós percebemos que nós poderíamos relacionar intimamente a massa inercial e a massa gravitacional. De tal maneira que se eu meço uma, eu posso induzir a medida da outra. Portanto, se eu utilizar uma equação simples, que calcula o deslocamento da massa de prova em queda livre, quando eu a coloco próximo da superfície terrestre, obviamente haverá um campo gravitacional dos dois corpos, da Terra e do corpo de prova, só que o campo gravitacional da Terra, por sua massa ser muito maior, ela vai provocar um grande deslocamento mensurável no corpo de prova. De tal maneira que ele vai ganhar um deslocamento muito significativo num tempo curto de tempo. Ora, o que significa em física ganhar um deslocamento significativo num tempo curto? Significa que o corpo vai ser acelerado. E essa aceleração que é provocada pela Terra, pela massa da Terra, pelo campo gravitacional da Terra, ela é representada pela letra G, de aceleração da gravidade. Vocês devem estar acostumados que, obviamente, um corpo pode ser submetido a uma variação de velocidade e, normalmente, a gente anuncia esta modificação de velocidade por essa equação bastante simples. A força, ela é resultado da multiplicação da massa do corpo vezes a aceleração que ele sofre. Ou seja, eu sei o tamanho da intensidade. A intensidade de uma força que faz um corpo se acelerar, levando em consideração a aceleração imprimida ao corpo e à massa. Essa equação, ela é escrita ligeiramente diferente quando um corpo está em queda livre. Porém, o significado físico dela é o mesmo. A diferença é que, quando está em queda livre, impulsionado pelo campo gravitacional da Terra, a força, ela é chamada de força peso. Por isso, ela é simbolizada pela letra P. E a A, a aceleração, é a aceleração da gravidade, que é representado pela letra G. De tal maneira que aquele Gzinho que eu comecei a aula é a aceleração da gravidade. O valor da aceleração da gravidade, ele foi medido há mais de 400 anos, na década de 1590 por um dos grandes físicos da história, podemos dizer que é um dos pioneiros da física que nós conhecemos hoje, que foi o italiano Galileu Galilei, que fez várias experiências com pêndulos, com corpos em queda livre, com corpos soltos em planos inclinados. E essas experiências permitiu a ele dar o valor da aceleração da gravidade. Vocês não me estranhem, por quê? Porque aqui, gente, eu estou utilizando a medida em CGS, como nós estamos trabalhando desde o início do corpo. De tal maneira que a aceleração da gravidade é 980 centímetros por segundo ao quadrado, né? Isso, se fosse velocidade, era centímetros por segundo. Como eu estou medindo a aceleração, que é a variação da velocidade com o tempo, então o tempo varia duas vezes, portanto, é segundo ao quadrado. Então, você aprende na escola que ela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a mesma coisa, só que nesta segunda notação está no Sistema Métrico Internacional, mas naquela parte chamada de MKS. que usa números inteiros. Eu estou usando o submúltiplos, isso desde o início do curso. Portanto, aqui a medida, 980 centímetros por segundo ao quadrado, ela é dada no Sistema Métrico Subsistema CGS. E o que quer dizer 980 centímetros por segundo ao quadrado? Quer dizer que a cada segundo que um corpo é solto em queda livre, ele aumenta a sua velocidade em 980 centímetros. Ou quase 10 metros a cada segundo, ele vai se acelerando. É uma aceleração bastante significativa. Por isso que você vê quando alguém, infelizmente, cai de um edifício, ou quando você joga um objeto de um edifício, a queda é muito rápida, apesar da grande altura do edifício. Bom, feita essa primeira observação, que nos permitiu deduzir a aceleração da gravidade e o seu valor, que foi calculado experimentalmente por Galileu Galilei, que viveu de 1564, século XVI, até 1642, século XVII, o ano que ele faleceu, foi o ano que nasceu Isaac Newton. E é justamente sobre a equação de Sir Isaac Newton que nós vamos começar a trabalhar agora. A famosa equação que relaciona dois corpos com massa, e essa relação tem que ver com a intensidade da força que os atrai e com o inverso do quadrado da distância. Eu vou enunciá-la pela enésima vez. A matéria atrai a matéria na razão direta de suas massas e no inverso do quadrado da distância. Esse belíssimo enunciado, ele pode ser equacionado do jeito que está escrito aqui na lousa. Nós já fizemos, inclusive, uso desta equação. Eu apenas estou utilizando-a novamente para que você, lentamente, vá fixando, vá aprendendo a trabalhar com estas formulações que são extremamente importantes. Lembrem-se que a gente está enumerando cada equação para que a gente possa fazer no fim de cada capítulo o quê? Um formulário como nós fizemos no fim do primeiro capítulo que tratava de partículas e forças. Agora nós estamos iniciando o segundo capítulo que estuda os planetas, evidentemente, gravitacionalmente, velocidade de escape e assim por diante. Essa é a equação oito. Novamente, é a famosa equação da gravitação de Newton. A matéria atrai a matéria na razão direta de suas massas, ou seja, quanto maior a massa dos corpos, maior a atração entre eles. E no inverso do quadrado da distância. Ou seja, se dois corpos são separados por uma distância X, a força é F. Se nós dobramos essa distância, a força é F dividido por 4. Então ela é proporcional ao tamanho das massas e ela cai com o inverso do quadrado da distância. Vamos enunciar o que significa cada símbolo que está na equação. F é a intensidade do campo gravitacional, é a força do campo gravitacional, que pode ser obtido facilmente quando nós utilizamos essas equações de física bem básica. Bem, então F é a intensidade do campo gravitacional, que está ligado à massa do corpo e à aceleração da gravidade. G é a constante gravitacional, é uma constante que nós ainda não temos, aparentemente ela é considerada uma constante universal, ou seja, o seu valor funciona em todo o universo. Nós precisamos determiná-la para a gente poder calcular a massa da Terra. Nós vamos precisar, então, trabalhar com a massa da Terra. O M é a massa do corpo que cai, é aquele corpo que eu soltei sobre a superfície da Terra, que eu chamei de corpo de prova, que é o corpo que está em queda livre. O M' é a massa da Terra, que eu quero determinar, mas para isso eu preciso conhecer a constante gravitacional. E D é a distância entre o corpo e a Terra. Aparentemente, a distância entre o corpo e a Terra é a altura do corpo. O que é a altura? É a distância da superfície da Terra até onde está o corpo. só que não funciona bem assim, gente. Para eu calcular a distância real entre os corpos, eu tenho que medir do centro dos dois corpos. Então, na verdade, eu tenho que medir para eu saber a força gravitacional que atua entre eles, eu tenho que medir do centro do corpo de prova, que pode ser uma bola de tênis pequena fácil de medir, mas o problema é o tamanho da Terra, que é muito grande e eu terei que medir o seu raio, ou seja, do centro dela até a superfície. Então, a equaçãozinha que parecia simples, na verdade, ela vai dar um pouquinho de trabalho, mas nós vamos por partes. Bem, primeiro, nós queremos calcular a massa da Terra. Ao calcular a massa da Terra, nós vamos sair várias outras medidas importantes para que a gente possa calcular a massa das estrelas e a massa dos buracos negros, por exemplo. Então, por isso que a gente está aprendendo a calcular a massa da Terra. Bem, gente, o que eu vou fazer, então, para calcular a massa da Terra? Pela equação de Newton, do jeito que ela está estampada na lousa, eu consigo calcular a intensidade do campo gravitacional, mas eu não quero a intensidade do campo gravitacional, eu quero o valor de M' que é a massa da Terra. Então, eu vou ter que dar um jeito de isolar este M'. E o que eu vou fazer para isolar este M' bem fácil? Eu vou usar apenas artifícios algébricos. Veja só, o D ao quadrado ele está dividindo essa parte de cima que está à direita da equação. se eu fizer uma simples regra de 3, é a mesma coisa que eu colocar F dividido por 1 e aí eu multiplico em cruz. Então, vai ficar de um lado F vezes D ao quadrado do lado direito vai ficar G M M' linha. Eu vou inverter o lado, isso obviamente não vai alterar a minha equação. Vocês perceberam que todos esses valores aparentemente estão grudados, na verdade quando estes objetos são representados assim, eles nada mais são do que separados pelo ponto ou pelo X, quer dizer que essas grandezas estão multiplicadas. Então, gente, G vezes M vezes M' é igual a F vezes D ao quadrado. Ora, se eu isolar o M' quer dizer que o G e o M estão multiplicando o M' se eu passar para o segundo membro, que é o membro da direita, eu vou isolar a massa da Terra no lado esquerdo da equação e eu vou ter no lado direito na parte de cima F D ao quadrado F vezes D ao quadrado na parte de baixo eu vou ter G vezes M de tal maneira que trabalhando algebricamente com a equação da gravitação de Newton eu consigo isolar o valor do M' quem é o M' está na primeira parte da lousa é a massa da Terra então pessoal eu vou isolar a massa da Terra de tal maneira que nós fizemos algebricamente esse isolamento e vou chamar a massa da Terra que nós vamos calcular depois evidentemente que nós obtermos a constante gravitacional G que vai sair da inteligente experiência de Henry Cavendish na sua fabulosa balança de torção mas eu quero o meu objetivo é calcular o valor de um corpo de massa grande no caso a massa da Terra então eu deixei ela isolada e eu vou chamar isso de equação 9 portanto na aula de hoje nós ampliamos o nosso formulário usando uma equação que a gente já conhecia e que eu renomeei com o nome de equação 8 que é a equação da gravitação de Newton e a equação 9 é a equação que me permite calcular a massa da Terra tudo bem pessoal quaisquer dúvidas é só me consultar é só deixar sua perguntinha lá nos comentários não se esqueçam de curtir de se inscrever de compartilhar de dar uma força para o canal do Soruzão ok tchau pessoal a gente volta em breve falando um pouco mais sobre o colapso do universo tchau tchau tchau